o salve rapaziada seja bem vindo aqui mais um vídeo do meu canal estamos aqui na cidade de rp de torcida olha a treta rapaziada olha a treta acabei de começar o vídeo lutando de torcedor maluca aqui se liga o cara atropelando irmão que é isso jogando pedra lá no carro que é isso cara tá tendo bala onde os caras irmão virou a treta tá grande aqui em cuidado vai perder pra esse cara hein mano só muita porra já cara já pá é rapaz que é o louco os torcedor aqui é maluco irmão uma briga uma briga só dois só dois o que é isso irmão vai chegar mais irmão os caras não tá mexendo comigo rapaziada que eu tô camisa do brasil lá ó se tivesse uma camisa de time já era fala meu parceiro paz e amor eu tô na merda aqui pega moto não choquei mais carro bosta aqui mas é amor cara qual foi pra que a treta bota fogo nesse carro aqui ó pra que a treta cara eu sou brasileiro dá um tiro nesse carro aí do qualquer da treta aí gente pra que paz e amor vim de são paulo só que o time que vocês são cara por saco cadê você não faz conteúdo aí clube do rei nós somos do time da cidade aqui ó que é isso bota fogo do cara do carro do parceiro não corre que tiver que a gente vai correr corre 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 a polícia chegou rapaziada a polícia chegou a nossa senhora formal tu vai pagar o pintura do meu carro maluco não foi sem querer essa foi 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 sem querer mesmo não arranhou não arranhou não eu sou feio mas nem tanto né eu vim de são paulo só pra te bater força o cara é bravo que você faz matar os cusão da jovem e mandar para o colo de satanás é um grupo mais aqui no barça aqui não existe não tô perguntando né cara somos os protegidos e privilegiados é boa coisa boa o papai nos abençoa assim é que você me entende é pode citar irmão não dá nada não papai nos abençoa pode citar o nome dele não nada tá entre amigos aqui é o famoso titio é o titio nos abençoa entendeu entendeu se você fizer alguma coisa comigo não sei que tá errado não eu entendeu porque o titio tá lá não você falou errado se eu fiz alguma coisa com você você tá errado é você tá errado e eu tô certo eu tô certo entendeu você tá meio maluco aí com esse maluco aí também a troca tá batendo no meu carro aqui cara não vai bater no meu carro aí cara não de boa viu vai lá irmão vai lá segue seu rumo lá no brasil é nóis vai lá falou o polícia os caras batendo em mim aqui ó o polícia os caras batendo ali ó me humilhando aqui ó sai daí sai daí eu trouxa vai ficar aí moscando cara tá batendo sai fora que é isso a polícia estragou meu carro aqui ó dá uma carona não chama mecânica aí que não vai ficar aqui se fosse uma panela agora os caras tá batendo aqui falar que ela consegue do lugar tá ligado um pouco chama o mecânico que é essa a polícia é mó deselegante o céu né é nóis que é deselegante é o mecânico desembarca e chama mecânico vai ficar aqui esperando agora agora quebra ele quebra ele quebra ele vai se eu não perde vida com esse cara não mano tem várias conhecidas aí não larga esse cara aí mano não é o larga esse cara aí não vai perder vida que se bosta aí mano vamos rapaz pelo amor de deus agora dá para você desembarcar aí ó desembarca e chama mecânico que é esse esse polícia aqui é mó fanfarrão hein cadê nós que chama mecânica aqui tem que chamar mecânico né aí polícia não dá nem mais para roubar a caixinha e aí por quê que ela só agora eu sou o mano o meu irmão virgem do datena foi dormir é ok virgem do datena foi dormir mesmo e da pena que ali nem era da pena que era quem então eu vi não sei lá é se escolher isso aqui é mó ver o mecânico respondeu e agora não respondeu agora aceitou chamada aceitou vou lá falar então falou essas policiais é bem ignorante em gostei não deixa eu ver aqui aí foi atendido agora só esperar que é isso cara que é paz e amor paz e amor cara sem tretas calhaçada em boa mecânico chegou rapaziada ou meu parceiro tô mesmo um bando de vândalo aí bateu no meu carro e fica 3.500 três e quinhentos opa tô com uma grana em três e quinhentos dezessete dezessete zero oito dezessete zero zero oito arroz peso mesmo fechou meu parceiro então sabe qualquer os caras ali meu melhor ali entendeu o carro não arrumou não tá arrumando aqui agora agora atendeu atendeu boa valeu burrei e não sei qual que foi o pior aqui se foi a polícia ou os vândalos aí eles aí ó bando de à toa mas tá achando que eu vou deixar isso aqui barato cês tão enganado eu não vou sair por baixo nunca rapaz não sei por baixo é nunca um bom nenhum vou ter que dar nenhum ó tem muito aqui mas tem problema não vou roubar meu carro roubou meu carro putz e aí rapaziada e olha aí de novo respeito brasil maluco respeito brasil pega 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 respeito brasil irmão respeito brasil são méxico brasil não maluco tá por baixo por baixo não sai não por baixo não sai não rapaz quero ver tá estragou o carro meu ali tá achando o que coitado tá de sacanagem vou ver agora que eu tô de a pé né cara putz agora lascou o maluco roubou meu carro ali tô rodado mas lá eu não volto mais não lá eu não volto mais não e aí rapaziada achei essa moto aqui ó liguei por um mecânico que de a pé eu não vou ficar não aos cara aí cara parou aí do nada estranho e eu em maluco o carro do cara não faz nem barulho você viu cadê o e mecânico rejeitou meu chamado tá de palhaçada chamar de novo chamei de novo fi queima parceira cem por cento é mesmo é sim pô bloqueia lá então oi agora sou obrigado a mostrar pra ser nem minha é pô eu que roubei tá de sacanagem roubar o que já foi roubado negativo eu roubei antes de roubar eu roubei antes de roubar eu roubo depois de roubei eu roubei depois de roubo porque foi roubado antes que torcida ela fala aí pra mim eu sou brasil eu sou brasil não mas eu deixei lá na gaviões não meu pau roubei foi não eu deixei lá você quer roubar o ladrão como foi como foi você vai roubar moto que eu roubei eu sei que você roubou mas vai roubar que eu roubei a cara e já os cara aí rapaz cara deve tá me confundindo com uma torcida amarela e atropelou o maluco lá e esse cara é doido e aí vai aprontar alguma coisa cara aí é porque eu fio tipo de gente não e cadê o mecânico quando chega logo chota ele tá lá em cima mas tá feio o trem aqui em que pronto só é a pancada rapaz e esperar o mecânico aqui esperar o mecânico aí mecânico tá chegando aí até que enfim em e hoje estão uns 15 eu acho ainda que o mecânico maluco para o parceiro não tá lento na minha motinha e fala sua transferência primeiro e fica 363 600 qualquer transferência 17 008 que eu pensava que o teu carro tava pegando o meu carro roubaram meu carro maluco e passei eu pensava que ele não tava com o guarda não é por isso que eu vi com isso aí ó ah não entender aí tá ligado não aí não demora só por causa não tem um jeito mas eu achei essa aqui esse aqui vai dar para o gasto e falou seu mecânico o mecânico aí rapaziada tão de robozão que se lasque e os caras que as pernas meu carro parado aqui é putz meu carrinho mano boa tranquei né ficar de robozão sou besta ó puxo no grau eu sou do brasil para meu parceiro onde é que tu conseguiu essa moto aí ah essa moto aqui é minha mano é sim por quê é do irmão aí que irmão é minha mano não destrava ele aí não mas eu sou obrigado a destravar para você agora só porque você quer é do brasil aqui tá de sacanagem a moto tava estragada não tinha dono ó não tinha dono ó se liga no grau ó ó ah tá de sacanagem irmão fica esperto esses caras aqui mano e aí família vamos aí fica esperto esses caras aqui hein sorte que eu não tenho gente suficiente para quem na porrada com esses caras aí e aí fala meu parceiro só de boa na lagoa tem que tá aí eu sei um joia barbeiro hein parceiro ó esse cara aí viajando aos caras os caras aí tem que jogar com raça representando a nossa nasceu olha a bola vai meter tiro em nós hein velho olha aí qual foi meu troto paizinho amor aí ó trouxe pegou aí tô lascado a sua bagulha tio calma aí cara calma aí calma aí não mexe nada não é maluqueiro não não mexe nada não não mexe não eu não mexe nada não mano não mexe nada não mexe nada não ele que roubou nosso bagulho aqui não não mexe nada não mexe nada não mexe nada não mano não mexe nada não não vou deixar aqui ela cannibo tá pontinha vermelha aqui Ó o Oh X controls para o porra nenhuma não euби o trem tava jogado lá mano só paguei o mecanica Wasn't him tava jogado lá mano só paguei o mecanico utatinha pace roubado o meu carro eu queria que se lasque para construir e eu vou bater para bater nessa deixa eu sou na sua deixa eu agora eu vou bater para bater ó tomou E aí cara atropelou putz cara é foda tropele é foda parei 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 perdi perdão para deus xara para aí parei 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 não parei 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 que bagulho tem bagulho não rapaz eu vou parar lá na sede vou tá de sacanagem tá desmaiado tá de sacanagem suave eu sou de Minas tem mulher bonita aí é bonito é o melhor lugar que tem mais é de BH ou os caras me roubam tem nada hora gente fora é longe é seis horas eu já fui para BH já para que para que eu vou dar um bando esse cara aqui velho aqui é um banca que que é bom é rapaziada acho que fui de base em sem moto sem carro sem vida e quanto tempo eu fico aqui até o médico vim será eu sou levantei é porque foi tão rápido assim que que eu levantei eu levantei não sei porque eu levantei mas eu levantei ele tá no meu carro e ficar de boa e rapaziada entrei algum modo treta aqui em ela ó modo treta desligado por cinco minutos é rapaziada eu acho que eu tomei o coça aqui em não tem o que discutir não vou entrar num bonde vocês vai ver se eu não vou meter a paulada nesse cara aí seguinte rapaziada esse vídeo não ficar muito grande vou finalizar esse vídeo por aqui se não ficar muito grande vou pedir para vocês deixarem deixar o seu like se inscrever no canal e manda para aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de GTA roleplay torcida mano fechou é nóis tomo junto valeu e aí isso e e e Tchau, tchau.